As cartinhas nada mais são do que presentear uma criança no Natal, por isso elas estão disponíveis para adoção. As cartinhas estão na Láqua de Fiore, até dia 30 de novembro. Quem quiser adotar uma criança, só ir lá pegar uma cartinha e entregar lá mesmo as doações, que a gente vai estar entregando também no Natal para essas crianças. A direção do Remanso da Pedreira está com o propósito de presentear as famílias com algo mais, além das cartas, que tem a finalidade, os brinquedos. Com uma cesta especial de Natal, a equipe da ONG já ganhou caixas de chocolate, refri, pipoca, faltam alguns itens. A gente também está fazendo uma campanha agora para leite e achocolatado. Quem quiser nos doar, entrar em contato nas nossas redes sociais ou diretamente no telefone 999 15 37 38, Rosângela, falar com a Rosângela, que a gente busca, vai até vocês, enfim, a gente dá um jeito de encontrar e de buscar as doações. Assim, com uma pequena ajuda de cada um, será mais especial o Natal das famílias atendidas pelo Remanso. A gente olha, às vezes, para a nossa mesa, que a gente tem de tudo e mais um pouco, né? E daí você pensa assim, na hora de comer, nossa, meu Deus, e eles não têm nada, gente, sabe? Não tem, às vezes não tem uma bolachinha para dar para a criança, não tem um leite. Então, não tem como você não fazer uma ação, não, né, para ajudar essas famílias, né? Então, a gente pede ajuda de toda a população mais uma vez, né, para que nós consigamos fazer um Natal diferenciado para as nossas famílias do Remanso.